Bruno Mazeu, vamos lá! Bom gente, hoje em dia com a era da informação e com as novas ferramentas tecnológicas a gente tem acesso a praticamente tudo no minuto em que as coisas acontecem a gente viu uma guerra, por exemplo, transmitida pela TV e a informação está evoluindo tanto que não vai ser surpresa para mim se um dia a gente ligar o rádio e ouvir a transmissão, por exemplo, de um arrastão na praia de Copacabana já pensou, você liga o rádio num domingo de manhã e está lá boa noite, boa tarde, a maior torcida do Brasil falamos ao vivo na praia de Copacabana para transmitir um sensacional arrastão dominical o sol está forte, casa cheia na praia, as vítimas já estão posicionadas na areia tem tudo para ser um grande arrastão os marginais vêm de uma grande invencibilidade e estão crescendo a cada investida já o time das vítimas recebe hoje o reforço de 5 ônibus de turistas argentinos que acabam de chegar e a gente sabe que argentino tem toda uma história como otário, né? bom, mas como vem para o arrastão o time dos marginais? Ezevaldo Sampaio já está escalado pelo chefe da boca, Tonhão Bigorna vai arrastar com bem sola, cara de cavalo, maracujá, cachaça, caveirinha e tenebroso tudo ruim, mais preto e beto sem braço e no ataque, cheiroso, patife, Marcelinho come quieto, rato, bocão bonito, pamonha, medelinho carioca e medelinho paulista tudo pronto, atenção começou o arrastão tudo ruim, avança pela direita, toma o relógio, uma senhora caveirinha veio para trás, levou também o celular, mais outro levou o terceiro, que toque MP3, sensacional o mais preto avança pela beira d'água, passou a mão na bunda de um turista argentino, levou seu cordão opa, tem uma coroa gorda fugindo o cara de cavalo vai atrás, a gorda corre e o cara de cavalo alcança e toma a carteira toma o celular, toma o anel e tome de porrada na coroa, vai deixar de ser otária começou, aonde? falsa blitz, na linha amarela já mandaram encostar o primeiro carro é uma rodada recheada de clássicos por aqui o time dos marginais segue no ataque Marcelinho come quieto, vem pelo meio, pegou um celular evolui, mais uma câmera fotográfica agora pegou uma mulher, gostou dela ela deu mole, levou pra água, tirou o biquíni vai estuprar, opa, parou, parou, parou o que que houve, Evaldo? É travesti Marcelinho come quieto, se revoltou agora o traveco vai apanhar até morrer e com o habitual atraso começa a chegar o time dos PMs escalados pelo sargento Durão com os cabos Peçanha, Oliveira, Linhares, Bicalho, Gomide Cunha, De Souza e da Silva lembrando que o Cabo da Silva conhece bem a tática do time do arrastão pois até semana passada jogava com os marginais Cabo Oliveira deu de cacetete no primeiro deu no segundo, deu no terceiro opa, o que que é isso? o Cabo Oliveira agrediu um turista africano é tática do sargento Durão tem cara de pobre e mete a porrada momentos finais do grande arrastão de hoje Medellín Paulista continua no ataque tá arrastando muito Medellín Paulista detalhe, chamou, falou Medellín Paulista faz hoje seu último arrastão no time dos marginais já que ele era suplente de um vereador que foi assassinado semana passada e vai assumir sua cadeira na câmara lá vai Medellín Paulista livre de marcação encontrou um turista atenção pegou a carteira máquina fotográfica câmera digital lá vem ele link segura pode ser agora pegou a carteira abriu confiriu é dólar é dólar Medellín Paulista de placa valeu gente boa noite obrigado aí Bruno mundo 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 tudo